Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Hortida Guiá O Renato Marçal é inscrito aqui no canal e ele escreve sempre no blog Velho General O Renato tem uma característica que eu aprecio muito Ele pesquisa bastante os artigos antes de escrever Eu acho muito bacana isso Porque sai um artigo realmente conciso, embasado e didático Então recentemente ele fez um trabalho sobre tecnologia e Stelz Eu gostei bastante, conversei com ele, ele é do nosso grupo de zap Eu falei, Renato, vamos transformar isso em vídeo, envia um áudio para mim Ele enviou um áudio e a gente transformou esse áudio Vai ficar em duas ou três partes Porque é bastante longo, ele tem realmente muita coisa para passar Então vocês vão ver hoje a primeira parte aqui do Renato No canal Hortida Guerra Falando sobre tecnologia e Stelz Acompanhe conosco Olá combatentes do canal Hortida Guerra Aqui é o Renato Eu recentemente escrevi, por sugestão e incentivo do Albert Um artigo chamado Stelz, o que é e o que não é O link se encontra na descrição desse vídeo Para quem não leu o artigo, um spoiler Stelz não faz milagres E nada substitui os elementos essenciais da arte da guerra Surpresa, treinamento, inteligência, logística e outros Continuam sendo essenciais Isso não significa que Stelz seja irrelevante Significa apenas que é mais uma ferramenta na caixa Mais uma vantagem a ser usada Se ela for mal utilizada, ela não vai resolver os seus problemas Stelz vem do inglês furtivo E é o uso de diversas tecnologias Cujo objetivo maior é o de atrasar tanto quanto possível a detecção de um atacante É mais ou menos como se fosse camuflagem Inclusive, dependendo da definição Camuflagem pode ser considerada uma tecnologia Stelz O termo mais técnico é LO Low Observables ou pouco observável Indicando que o objetivo da tecnologia é dificultar a observação por parte do inimigo Uma aeronave verdadeiramente Stelz vai a um nível além E usa as técnicas VLO Ou muito pouco observável Obter VLO exige uma série de limitações Como o paiol interno de bombas E só pode ser feito se for incluído desde a prancheta Mas é possível utilizar técnicas LO em praticamente qualquer design Assim como no meu artigo O foco será no uso de tecnologias Stelz em aeronaves Os princípios básicos se aplicam a outros domínios A ideia é piorar a capacidade do sensor, no caso o radar De detectar a aeronave através de várias técnicas aplicadas Seja em aeronaves, seja em armas Mas eu vou focar mais em aeronaves Nos sistemas integrados de defesa aérea Ou IADES O principal sensor é o radar E desde a segunda guerra mundial é assim Isso acontece porque o radar ainda é o sensor com maior alcance E também é o que menos é afetado por condições climáticas O radar funciona com base em ondas eletromagnéticas Um pulso de ondas é emitido Atinge alguma coisa e retorna ao radar Com base na comparação entre os parâmetros da onda emitida e da onda recebida É possível determinar a distância do objeto, velocidade E com medições sucessivas também a altitude e direção Um dos principais fatores no sinal detectado pelo radar É a RCS Que é tipo uma assinatura radar Que depende de vários fatores E é característico do comprimento de onda De modo geral, quanto maior a RCS, maior o sinal de retorno do alvo Uma das formas de reduzir o alcance de detecção do radar É diminuir o sinal de retorno A tecnologia faz isso diminuindo a RCS da aeronave Na década de 60 O físico soviético U-27 Conseguiu descrever com modelos matemáticos Como as ondas de rádio se comportam ao atingir objetos de diferentes formatos Seu trabalho não foi bem aceito na sua União Soviética Mas cientistas americanos rapidamente perceberam seu potencial E começaram a traduzir o complexo material Uma tarefa que levou em torno de 7 anos O estudo do material de UFINCEV Revelou que algumas características no projeto Aparentemente insignificantes Podem ter grande efeito na RCS O compressor do motor, por exemplo É responsável por grande parte da RCS das aeronaves Quinas, ângulos retos e aberturas Também são responsáveis por um retorno considerável de radar Esse material também ajudou na otimização No uso de materiais e pinturas absorventes de radar Esses materiais são caros E não são adequados para qualquer lugar da aeronave Utilizando as equipações de UFINCEV Foi possível otimizar o uso de tais materiais Mas principalmente a utilização das formas A otimização das formas Para obter as primeiras aeronaves realmente VLO A primeira rodada de trabalhos envolvidos A partir da tradução deste material Gerou o que foi apelidado Jocosamente de Hopeless Diamond Já que muitas faces e ângulos Lembravam o famoso Hope Diamond Hopeless significa sem esperança Porque os engenheiros não tinham esperança De produzir uma aeronave viável No formato do diamante Na época a tecnologia Fly-by-Wire Já estava bem madura E permitia que aeronaves Que outrora seriam impossíveis de voar Conseguissem voar Combinando Hopeless Diamond com Fly-by-Wire A Lockheed conseguiu desenvolver o Heavy Blue Uma pequena aeronave de teste Cujo aparência lembrava muito o F-117 O Heavy Blue era muito difícil de pilotar Mesmo com Fly-by-Wire Tanto que ambos os protótipos se perderam em acidentes Mas os dois objetivos principais do projeto foram atingidos Era possível fazer o Hopeless Diamond voar E sim, ele era muito difícil de detectar nos radares Alguns anos depois do Heavy Blue A Lockheed lançou o F-117 Que provou o valor da tecnologia stealth na Guerra do Golf em 91 Ele era o único avião capaz de atacar Bagdá Apesar da Iades perigosa que protegia a cidade Um dos acidentes do canal fez uma pergunta interessante Como se passou do anguloso F-117 Para aeronaves com curvas muito mais suaves como o F-35? Bom gente, a nossa indicação de leitura de hoje É esse livro aqui Do Thomas Prieto Aviões das Grandes Guerras Então fala aí do avião usado Como elemento de intervenção Nas diversas guerras Que a humanidade desempenhou Mas não é só isso Eu tenho uma surpresa agora para vocês Bom gente, essa daqui é uma surpresa Pouca gente sabe que ele tem um livro escrito Onde Morrem os Aviões Do Lito Souza O Lito, para quem não sabe É o youtuber aí Dono do canal Aviões e Músicas Então ele conta, tá? Qual é a trajetória do avião Da construção Até os limites Fadiga, etc Vale a pena dar uma olhada O Lito conhece bastante do assunto De aviação civil aí De maneira que vai ser uma leitura Bastante proveitosa para vocês Vocês encontram na lista de desejos Do canal Arte da Guerra Pessoal, antes que eu me esqueça Tem um plus, tá? Depois de assistir esse vídeo Vocês olham no Instagram Tem o link aqui embaixo, tá? Nós fizemos um vídeo no Instagram Com o primeiro voo do F-117 Vale a pena dar uma olhada Porque tá muito legal esse plus aí Do canal Arte da Guerra Bom gente, aproveitando a oportunidade Que nós falamos um pouco aí Do Stealth Que foi muito usado na Guerra do Golfo Eu vim hoje com esse uniforme aqui Da Desert Storm, né? Que eu peguei lá na Veiyundi Tá aqui o endereço na tela Vocês dão uma olhada Que tem uma liquidação lá O Vini tem uns preços muito legais Na Veiyundi Eu volto e me apareço por lá A possibilidade de vocês Darem um pulo na Veiyundi Para encontrar lá e tomar um café Com a gente É alta Bom gente, uma coisa que eu quero dizer É o seguinte Eu quero mandar os parabéns Para o Renato Eu acho muito bacana Quando o canal consegue Estimular as pessoas A escreverem A fazer uma produção intelectual Em tema dos temas militares Eu publico o Renato Porque eu acho ele muito assertivo Ele pesquisa bastante os assuntos Então ele está de parabéns Mas eu fico realmente feliz Porque tem muita gente Muitos dos nossos inscritos Estão aí se estimulando A escrever principalmente Eu falo Sempre que alguém me procura Eu falo Meu amigo Antes de tudo escreva Não sai fazendo vídeo por aí Escreve primeiro Por quê? Quando você escrever Você vai ter que pesquisar Para escrever Essa é uma realidade Vídeo eu vejo muita coisa Que o pessoal faz Sem pesquisar muito Mas para escrever Você tem que pesquisar Você vai refinando O seu conhecimento Você vai levar Receber algumas críticas Alguns inputs Vai se tornando cada vez melhor De maneira que O Renato está de parabéns Essa iniciativa vai ser Estimulada aqui pelo canal Nós vamos fazer a segunda parte Do vídeo dele Respondendo a pergunta Do inscrito aqui Do canal Horte da Guerra E agora eu quero fazer Para encerrar o nosso vídeo Eu quero fazer um pedido Para vocês Gente Nós precisamos atingir Hoje a página do Facebook E o Instagram Tem mais ou menos 6 mil inscritos Precisa chegar em 10 mil Por que que precisa chegar em 10 mil? Uma razão bem simples Chegando em 10 mil O próprio Facebook Começa a colocar anúncios E essas páginas sobem Elas crescem É uma maneira que vocês têm De ajudar o canal Horte da Guerra Então não precisa fazer muita coisa Vai lá e se inscreve Clica Se inscreve Está aqui o link na descrição O Instagram Vocês já sabem Já conhecem De maneira que Se vocês quiserem Ajudar o canal Horte da Guerra Se inscrevam Sigam a gente No Facebook E no Instagram A página Robinson Farinazo No Facebook E a página Canal Horte da Guerra No Instagram Então esse foi o nosso vídeo de hoje Nós estamos voltando amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau